Olha só, a gente achava que ia começar como um negócio de nostalgia e tal, acabou que está imbicando para o futuro, apontando para o futuro do gênero dos super-heróis. A gente vai dar as nossas opiniões aqui, o veredito de X-Men 97, primeira temporada, Marcelo Forlani. Eu estava esperando que o Hessel ia fazer o que ele mais tem feito ultimamente, que é o poder de gambit dele. Volta aí, vários vídeos do Homem-Lete, você vai ver que ele está fazendo assim, ó. Está jogando carta. Eu faço isso. Percebe, percebe, hein? Hessel está assistindo, ele está muito na vibe X-Men 97. Eu estou muito na vibe. Ele já está soltando o cara, está para todo lado. Eu estou muito na vibe, eu achava um mala o gambit, não gostava dele, nunca gostei muito. Ele colocou o cropped e se apaixonou. Ele botou o cropped e aí, porra, ele ficou... Não, eu achei curioso o episódio do cropped, ele estava fritando nuggets, adoro nuggets, lembrando do primeiro episódio. Mas aí ele estava lá de terno e tal, o episódio de Genosha, que ele acaba com o Godzilla lá sozinho. Porra, aquele é lindo. Porra, bicho, aí foi foda, entendeu? Eu acho que tem alguns momentos uau desse desenho, que primeiro prova que o desenho e a mídia desenho é muito boa para você adaptar quadrinhos de super-herói, para você fazer essas coisas explosivas e catárticas e tal. E prova também que X-Men é um puta negócio foda, bicho. E em relação a isso, eu acho que o grande forte dessa temporada, já entrando na análise aqui, foi justamente pensar nesses momentos que são momentos que você fica de queixo caído, sabe? Tipo, de falar assim, olha só, isso aqui realmente está à altura do que se poderia esperar de uma história dessa que é super empolgante, super emocionante. E que você, tipo, acorda, liga a televisão e fala assim, vai, bora, vamos lá, quero que você me impressione, entendeu? Então eu acho que o desenho está à altura disso. Eu acho assim, a animação em si, ela não é maravilhosa, tipo, não é o Homem-Aranha no Aranha Averso. Você fica, cara, caralho, quero mais disso, porque ele dá um sugar high até, né, o Homem-Aranha no Aranha Averso. Essa aqui não, porque ela pega como base muito da animação de 92. Então, quer dizer, ela dá uma atualizada, traz para um HD, traz para um widescreen, né, tipo, que a gente está acostumado naquela época, a gente assistindo numa TV quadrada, dá uma largada, mas ela mantém uma animação muito fiel ao que a gente estava acostumado naquela época. Porém, ela é atualizada ao mesmo tempo, é o que você falou no começo, ela não fica só na nostalgia. Tem, sim, muita gente que assistiu aqueles X-Men nos anos 90, e eu sou um caso disso, cara, eu não conseguia ler X-Men. Tipo, para mim, X-Men era tanta história, era o tanto personagem que eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio para entrar no mundo dos X-Men, e esse desenho dos anos 90 serviu para mim como uma porta de entrada. Foi ali que eu comecei a entender quem eram os X-Men, como que eles estavam nesse mundo que eu já conhecia da Marvel como um todo. Mas eu era muito mais do Homem-Aranha, por exemplo. Lia algumas coisas do Demolidor, mas o X-Men era um universo à parte mesmo, que eu conseguia entrar a partir daquele momento. É nostalgia, sim, esse X-Men, mas ele é muito mais do que isso. Tipo, que eles conseguem pegar todo esse mapa que o Claremont criou ali nos anos 70 e 80, nos anos de ouro dos X-Men, e tudo isso daí foi usado assim como coisas mais recentes também. É, ele junta muita coisa ali. Eu acho que primeiro um grande trabalho de decupagem ali, porque eu acho que facilita muito o trabalho o fato de você pegar o filé. O cara foi no filé do que foi escrito com o X-Men. Então eu acho que isso facilita um pouco o trabalho. Ao mesmo tempo, atualiza muito uma coisa da alegoria política e de como você trata os X-Men como uma questão politizada. Então, muita gente falando que é woke, que é um negócio bem de geração Z e tal. Não acho que é muito assim, porque o X-Men sempre foi isso, mas ao mesmo tempo atualiza de um jeito muito interessante algumas questões. Então, desde o primeiro momento que rolou o ataque na ONU e tal, e tem uma coisa ali meio que associando com a invasão do Capitólio. Eu falei, olha, tipo, realmente eles estão pensando numa coisa aqui que é um pouco mais antenada hoje em dia com o que está rolando, ao mesmo tempo trabalhando em cima dessa base dos anos 80 que é muito sólida. Eu acho que os episódios estão bem divididos no certo sentido, que é, você trata esse desenho realmente como uma coisa episódica. Então, cada episódio tem uma historinha fechada ali, inclusive com clímaxes muito satisfatórios. O episódio de Genocha é um grande exemplo, para mim é o melhor episódio. Ao mesmo tempo, você tem uma amarração dessas histórias já contadas, com esse viés político, e uma noção muito clara de quais são os arcos desses personagens. Então, por exemplo, no último episódio, você tem um fecho da história ali do Mancha Solar com a Jubileu, na hora que ele salva ela. E na hora que ele assume que ele é o Mancha Solar, e fala, ah, eu não sou o Roberto da Costa, eu sou o Mancha Solar. Ou seja, você tem um arco de personagens ali que está desde o começo da temporada. Então, isso é muito bem escrito. Eu acho bem escrito no sentido de você decupar e você conseguir encaixar tudo isso, ao mesmo tempo que você entrega um entretenimento episódico muito satisfatório. E, assim, até a própria Jubileu, que é bastante zoada, e ele zoa, inclusive, ela nesse episódio final, falando, ah, o que você vai fazer? Você vai jogar? Você vai fazer o 4 de julho na minha cara? Ah, nossa, que criativo. Nunca ouvi essa, né? Faz de conta que essa é nova. Mas ela tem, sim, um momento de, literalmente, brilhar ali nesse episódio. E até com o óculos dela quebrado, cara. Porra, é estiloso pra caralho, meu. Não, e tem o episódio do Mojo, que é todo baseado nela. É o episódio mais fraco e, mesmo assim, ela tem um momento muito legal. E, falando de atualização de novo, né? Eles pegam uma coisa que, nos quadrinhos, emulava um momento da televisão e, tipo, traz pra uma coisa mais anos 90 mesmo, né? Com videogame e tudo mais. Então, é o episódio mais fraco, pra mim, aquele. Acho que é o quarto ou quinto, não lembro agora, dessa temporada. Que ele se divide em duas partes, né? Tem o Mojo World e, depois, tem a Tempestade com o Forge. Que também é toda uma sidequest própria da Aurora ali, até ela ganhar o uniforme novo dela. É, tipo, eles têm consciência que o episódio não é tão forte assim, mas aí ele brinca visualmente. Tem aquela coisa de ficar emulando game de 16-bit e tal. Então, tipo, tem uma coisa ali curiosa. Eu acho que tem algumas atualizações visuais. Realmente, a animação não é um primor, como a gente tá acostumado a ver agora com Aranha Verso e tal. Então, a gente tem uma expectativa por algo melhor. Especialmente porque, se consome hoje animes que são, tipo, a ponta do que é feito em animação japonesa e tal, então, a exigência, tipo, a barra subiu um pouco. O que eu acho que esse desenho consegue fazer é brincar um pouco com a linguagem e aí, realmente, incorporar uma linguagem visual muito própria dos animes. Sei lá, a gente pega o Bastion nesse final, ele vai meio que mudando de forma e tal, como se ele fosse o Frieza, assim, entendeu? Então, você tem ali também uma linguagem de cyberpunk que é muito próprio de anime. É uma brincadeira com histórias de horror que vem desde aquele episódio daquela brisa do sinistro e tal, mas brincando com o horror de anime também em outros episódios, com a questão do tecnovírus, com a questão de interferência das questões genéticas e tal. Então, tipo, ele consegue meio que ir um pouco pra uma linguagem de anime, mas, ao mesmo tempo, continua sendo tipicamente americano nessa questão dos temas, na questão de como se organiza ali nos episódios, aventura e tal. Continua sendo muito X-Men, mas, ao mesmo tempo, ele atualizou no que deveria. E outra coisa que eu acho muito foda, assim, 10 episódios, parece que é pouco, mas, caramba, a gente viu coisa pra caralho acontecendo. Aconteceu bastante coisa, exato. É o que você falou, é muito bem decupado, eles conseguiram transformar cada episódio desses aí de... Aliás, outra vantagem em relação ao modelo anterior. O modelo anterior era feito pra ser exibido na TV, então ele tinha uma duração específica. Ele tinha lá os 22, 24 minutos que ele tinha que ter. Agora, eles conseguem esticar e diminuir, que essa é uma das vantagens do streaming. Você consegue contar a história que você quer contar naquele momento. Então, tipo, esse último episódio, por exemplo, tem 43 minutos contando com os créditos. E é esse arco final de três episódios juntos ali. Isso é uma liberdade criativa que eles souberam usar bem pra caramba ali. E o Bodemaio, que é o criador dessa volta dos X-Men, ele falou que ele tinha ideias pra cinco temporadas. E foi mandando embora uma semana antes de estrear essa temporada na Disney+. Eu acho uma pena que ele tenha sido demitido. Ele conseguiu fazer, eu acho, duas temporadas, que a segunda temporada já estava em produção quando foi ao ar e tal, então ele já estava muito adiantado. Ao mesmo tempo, eu acho que dá pra você colocar pessoas ali competentes pra tocar o barco, mesmo porque muitas dessas histórias já foram contadas em outras mídias. Eu acho que nem tudo são flores. Tem algumas questões ali que eu acho que poderiam ser melhor aparadas, especialmente a dinâmica ali entre Xavier e Magneto, porque parece às vezes que é isso, né? Você tem ali uma rixa, eles são nêmesis. Então, entre arco e rivais ali que são amigos, fica uma coisa meio indefinida. Acho que, tipo, às vezes parece que você está meio que forçando a mão pra repetir uma narrativa que já está sendo contada ali e está no limite ali, sabe? Tipo, de você tentar trazer o Magneto pro lado dos bonzinhos, aí isso acontece no começo da temporada, ele é testado de novo ali, né? Nos seus limites ali, tipo, pelos humanos, pelos mutantes. Aí chega no final, tipo, a rixa dele com o Xavier nas outras temporadas é resolvida de um jeito legal quando eles são mandados pra Terra Selvagem. Porque eles têm que trabalhar juntos e tal. Pelo menos ali, tipo, tem um desenrolar ali que acontece na aventura. Nesse caso, é muito no texto, entendeu? Fala, puta, mas você deveria, porque a paz é melhor, não sei o quê. Não, a guerra é melhor e tal. Porra, eles sempre se papam, entendeu? Ainda bem que tem o Bastion, tem o Sinistro, tem vilão pra cacete, tem uma porrada de vilão. Todas as versões de Sentinela, tem muita coisa pra entreter e pra você fazer o estofo desses episódios. Mas eu acho que ali, com o Magneto e Xavier, tá chegando num esgotamento ali. Tipo, já contaram muito essa história. Então, por isso que o final deixa realmente, acho que, portas muito boas abertas, porque eles conseguem desenrolar a partir disso, né? O próprio Cyclops, o Cyclops, por exemplo, ele tem um arco muito forte nessa temporada, né? Tipo, ele começa tomando chifre até do Xavier, né? Ele fala assim, não, eu vou assumir os X-Men agora. Daí, não, 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 vai ser o Magneto. Então, quer dizer, o Xavier trai ele, depois a Jean trai ele, só que depois ele descobre que a Jean, na verdade, não era a Jean, era a Madeline Pryor. Adoro, adoro novela. Aí, ele pega, quando o Cable... Ele tem que mandar o filho dele pro futuro, quando o filho volta, ele fala assim, ah, o que é? Agora você vai querer ser o papai, né? Tipo, toma essa também, mas ele vai mostrando o tempo todo como ele é foda. Por que ele é foda? Por que ele é um dos líderes nesse último arco? Ele tem... Aliás, no primeiro episódio, tem aquela cena que ele sai do Pássaro Negro, o primeiro que eles destroem nessa temporada, que ele dá um mergulho e ele para o mergulho dele com o raio. Puta que pariu, é muito foda aquilo, cara. Só de lembrar, eu tô arrepiado aqui de novo. O Cyclope merecia que fizesse injustiça a ele e tal, porque ele sempre foi muito judiado ali nos filmes. Então, nesse caso aí, é uma história bem contada também. E também é um arco muito bem fechado, porque no último episódio tá lá, ele consegue meio que mostrar os olhos pro filho. Aí, tipo, rola uma identificação ali, tem uma paz feita ali entre esses personagens, e tal. Então, eu acho legal. Essa preocupação com a narrativa individualmente dos personagens. Ao mesmo tempo, não tem ninguém que rouba a cena demais. O grupo vale mais do que os personagens individualmente e tal. A Tempestade tem um momento dela, a Jean tem uns dois, três momentos dela. Então, tipo, eu acho que funciona. Tem uma preocupação de escrever bem esses personagens. O Morpho, né? Que é um personagem totalmente secundário. Eles conseguem fazê-lo funcionar muito bem, principalmente na... Tanto com um alívio cômico, como nas lutas também. Tipo, ele mudando, virando Hulk e tal. Tipo, no final também, ele mostrando a cara do... Do Senhor Fantástico no final. Do Senhor Sinistro. Ah, sim, sim, sim. E ele vira o Senhor Fantástico uma hora na batalha. Também, também. Então, quer dizer, tem... Todo mundo tem o seu valor. O Wolverine ficou um pouquinho de lado. É, mas aí também já foi muito protagonista. Mas eu acho que tudo bem... Por um monte de coisa. É isso, Thiago. Nos filmes, a galera pesou a mão só no Wolverine. Então, quer dizer, pô, beleza. Vamos mostrar o resto. Vamos mostrar isso daqui como um grupo. Vamos mostrar como que eles agem como equipes. Inclusive, dividindo a equipe em dois. No azul e no dourado, né? Como a gente viu nos quadrinhos acontecer também. Então, quer dizer, eles pegaram muitas coisas legais pra mostrar aqui. Não, e o Wolverine, se você for pensar, ele é sempre o cara que, tipo, ele não queria fazer parte da equipe. Ele é meio párea. É o lobo solitário, né? Então, tipo, também estão tratando ele como lobo solitário. Não é que ele ficou de canto. Tipo, estão respeitando uma coisa que é consagrado também dos quadrinhos, né? Tipo, muitas das histórias focadas nele são as histórias de aventura solo e tal. Então, em relação a isso, eu acho que também não tá fora de lugar, não. Tá bem encaixado. É uma galera que entende das histórias, sabe qual é a essência desses personagens. E aí, tipo, essas histórias foram bem transportadas numa mídia que tá muito pronta pra receber histórias de super-herói. Então, em relação a isso, eu acho que tá tudo no lugar. Quantos ovos? Vamos pros ovos? É isso que eu pensei agora. Quantos ovos? Acho que quatro ovos. Acho que sim, cara. Eu tô entre quatro e cinco aqui. Assim, eu não acho ela perfeita. Eu não acho uma série maravilhosa. Mas, cara, eu me diverti tanto. É não, tipo, a gente tá sofrendo, né? Eu não tenho como mudar cinco, velho. Cinco, cinco ovos, cara. Não, justo. Eu acho justo. Eu me diverti muito. Eu acho justo. A gente tá... São várias semanas maravilhosas. A gente tá vivendo esse lance da fadiga dos super-heróis e tal. Eu acho que, inclusive, o sucesso dessa série diz muito sobre um certo esgotamento do MCU nas telas em live action. Não só como tema, mas visualmente. Porque são filmes que perderam brilho. Perderam brilho visualmente, assim, sabe? Tipo... E fica aquela coisa... Todo mundo tem o uniforme tático. Né? Essa coisa militarizada e tal. Tipo, nesse desenho, as coisas são um pouco mais leves, mais lúdicas. E elas têm muito um... Esse perfil dentro do sci-fi que X-Men faz tem muito uma cara de fantasia mesmo, entendeu? Então, deixou de lado um pouco esse lance militarizado. Que, pra mim, tipo, pelo menos é muito refrescante, assim. Então, em relação a isso, me fez bem também. Ah, eu vou além, assim, dizendo também que... A gente falava muito, né? Que a Marvel tinha achado um jeito de contar a história. E o problema foi esse. Eles ficaram repetindo. Cara, eu lembro que eu assisti... Quando eu saí do cinema do Último Homem-Formiga, eu disse, cara, por que eu fiquei no cinema essas duas horas aqui? O filme começa, termina, não leva a lugar nenhum. Não me emocionei com nada. Cara, aqui, com 25 minutinhos, 30 minutinhos, eu tava felizão ao final de cada episódio desse, entendeu? Eles souberam contar a história. É isso que tá faltando no MCU ultimamente. Não vou falar que a X-Men vai salvar, a X-Men foi a melhor... Cara, é só uma coisa. Tipo, eu me diverti nas histórias. Eles souberam contar as histórias que eles queriam contar. Muito bem, olha só. Não acho que realmente, nesse caso, os caras reinventaram a roda, entendeu? Também tem muito uma coisa de uma ideia militarizada de X-Men também. O Cyclope tá aí pra provar e tal. Tipo, ele fica comandando, mandando todo mundo ali o tempo inteiro. E eles não param de brigar, velho. Tipo, guerra o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, visualmente tem um brilho diferente, sabe? Então, eu acho que tá faltando isso no live action. E eles não se perderam. Tipo, tem o fanservice, mas ele era um extra. Como tem que ser? Sabe? Tipo, parece que ultimamente você tá colocando... O fanservice é o principal pra um monte de coisa. A gente vê, por exemplo, até no último filme do Homem-Aranha... Cara, o fanservice é a coisa principal do filme. Mas aí eu acho que no filme do Homem-Aranha funciona... Funciona, sim. Eu gostei pra caralho também. Mas assim, você não pode colocar o fanservice como elemento principal de um... Não toda hora. Às vezes, beleza. Não toda hora. Então é isso. Quando aparece o Hulk, nesse último episódio, quando aparece o Demolidor, aparece o Fantástico... Cara, é legal do caralho. A gente vê que tá todo mundo no mesmo universo. Mas isso você precisa... Cara, qualquer tempero. Se você colocar muito, estraga, velho. É. Tempero Cajum, talvez? Muito bem, galera. É isso aí. Então esse foi o X-Men 97. A gente pode ficar uma hora falando aqui e discutir o gênero, o estado do gênero. Mas enfim, você conta pra gente. Agora a gente quer passar pra você. Conta aí se você acha que é o melhor negócio que o MCU... MSU não. Que o MCU fez aí ao longo desses últimos 20 anos. Conta pra nós aí se você acha que vale a pena ou não. Enfim, a gente quer saber a sua opinião. Tchau. Tchau.